Dono do Marreta! Aperta! Capalouca vem no Marreta Já tá confirmado aí Agora Bessa pode endoidou, pagando dois reais, meu irmão! Não, e um e noventa de Fábio Bessa contra o Igaragão Então se quiser fazer a tinta faz o que? Bote a casadinha nos dois Bote a casadinha no velho Marreta Igaragão versus Fábio Bessa e Capalouca versus Pedro Militão Clica no link e faça a tinta Fazer a tinta O único cavalo a correr duas vezes na noite E se for campeão fica para a história Vai para a história? Se for não, isso aí está escrito nas estrelas Ali é um anjo Ali é abençoado por Deus Vou ganhar os dois x1 hoje Para todo mundo ver Pressão! Pressão! Isso aqui é Deus Capalouca não é menino não Escolheu o Marreta porque sabe do que vem por aí Velho Marreta é o nome Aperta! O que que está acontecendo com essa Bessa Enlouqueceu de vez Sabe por que? Será que estão achando que o velho Marreta vai cansar? Porque o Marreta galera vai correr 2x1 Vocês viram o Igaragão dizer que o Marreta tira 20 torros Olha! Aí o que que acontece? Pagando 1,90 de Fábio Bessa contra o Igaragão E R$2 no Capalouca R$2 no Capalouca Quer ganhar, quer fazer a tinta faz a casadinha Pagadinha 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 Pagadinha